A Organização Mundial de Saúde alerta para o crescimento preocupante de novas infecções por Covid-19 no mundo. O número de novos casos confirmados por semana quase duplicou nos últimos dois meses. A OMS confirma que está a acompanhar uma nova variante identificada na Índia no final de 2020. Alguns países que antes evitaram a transmissão generalizada estão agora a ter um aumento acentuado de infecções. Um desses países é a Papua Nova Guiné. Até ao início deste ano, a Papua Nova Guiné tinha registado menos de 900 casos e apenas 9 mortes. Agora registou mais de 9.300 casos e 82 mortes. Embora estes números ainda sejam menores do que noutros países, o aumento é acentuado e a OMS está muito preocupada com o potencial para que haja uma epidemia muito maior. A chancelera alemã, Angela Merkel, pediu esta sexta-feira ao Parlamento para aprovar um projeto de lei que possibilita a adoção de um travão de emergência em todo o país quando a propagação do coronavírus se tornar demasiado rápida para evitar a sobrelotação do sistema de saúde. Os médicos intensivistas pediram todos ajuda, uns após os outros. Quem somos nós para ignorarmos esses apelos angustiados? Os agentes funerários protestaram em Roma contra a burocracia que está a provocar grandes atrasos nas cremações na capital de Itália. A Áustria homenageou esta sexta-feira as vítimas da pandemia de Covid-19. Na cerimónia, estiveram presentes políticos, familiares das vítimas, representantes dos profissionais de saúde e das comunidades religiosas. A Áustria homenageou esta sexta-feira.